Oi pessoal, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai configurar o CircleCI no nosso projeto. A gente já vem há um tempo fazendo tarefas que são tasks no Gradle para que a gente possa executar elas na nossa pipeline, na nossa esteira e hoje a gente vai começar essa configuração, tá bom? Então, se não se inscreveu, se inscreve, marco o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e eu vou também postar os links dos vídeos anteriores para que você possa acompanhar onde é que a gente está e como foi que a gente chegou aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, no nosso projeto a gente tem aqui essas tarefas, né? Aqui, que permite que a gente rode nossos testes, né? A gente tem uma tarefa para rodar local, uma tarefa para rodar o teste de sanidade e uma tarefa para rodar todos os restos dos testes, né? E somente nessa tarefa de rodar local é que a gente tem uma dependência de subir a aplicação, tá bom? Ótimo. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui no CircleCI. Vamos entrar aqui um pouquinho no CircleCI. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entrar aqui, entrar na aplicação GoToApp e ele vai querer que eu logue ou no meu Bitbucket ou no meu GitHub, tá? Minha aplicação o código do nosso teste está aqui no GitHub. Então, eu vou logar aqui no GitHub. Ele, como eu já estou logado no GitHub, ele ele já loga. E aqui eu estou como Rafa Lima, tá? Que é meu usuário pessoal. Mas aqui eu já teria meus projetos, eu já teria acesso a todos os meus projetos privados e públicos, tá? Eu posso vir aqui, como eu faço parte da organização QA Ops, eu posso colocar QA Ops e eu tenho acesso aqui meus QA Ops, tá? Todos os meus projetos QA Ops. É... Se eu clicar aqui também, eu vou ter acesso e eu posso chavear por aqui também, tá bom? Então, aqui ó, esse é o x da questão. Nosso projeto é BDD Automation API. e aqui eu já posso configurar esse projeto. Tá vendo aqui, ó? Setup Project Setup Project, que é justamente configurar projeto. Então, eu vou clicar aqui e ele, ó, já me diz, ele já identificou o que o código é Java e ele já me deu aqui, ó, é o que eu quero usar, que eu vou usar Gradle e Java, eu posso escolher outra coisa. E ele já me dá a opção aqui de eu já fazer o commit disso no meu código no meu repositório, desculpa. É... Ou eu posso fazer alterações aqui também, tá vendo? Eu posso alterar qualquer coisa aqui. Ou eu posso usar essa configuração existente, tá? Eu posso baixar aqui também e usar no nosso projeto. Então, como aqui tá meio apertado, eu vou baixar. Eu peguei aqui o arquivo e eu coloquei no nosso projeto, né? Então, o arquivo tá aqui, ó, config.ammon na raiz, tá bom? Eu tentei criar uma pasta, mas não deu certo aqui porque o Mac não deixa, tá? Então, eu tive que criar aqui pelo terminal. Então, o CircleCI, ele tem que ficar numa pasta chamada .circleci e o Mac não deixa criar essa pasta. Então, eu vou criar por aqui, .circleci. Tá? Então, essa é a pasta .circleci. .circleci. Porque ela é uma pasta oculta, né? Se eu só dar um ls aqui, ela não aparece. Eu tenho que dar um ls-la pra ela aparecer aqui, tá? E aí, quando eu entro aqui, eu tenho já... A pasta não aparece, tá? Eu vou botar ela aqui, aparecê-la aqui. Ela tá aqui. E o config vai aqui pra dentro. Beleza? Ótimo. Então, agora eu posso sair daqui, né? Deixar aqui num... Deixa aqui. E aí, a gente já tem aqui o CircleCI e o config. Tá bom? Então, vamos agora explicar esse arquivo. Se você notar, eu não fiz nada nesse arquivo, tá? Eu baixei do jeito que tava. Tá bom? Então, de cara, a gente tem aqui a versão. Essa é a versão que tá sendo usada no CircleCI. Então, você... Dependendo da versão que já tiver, você vai trocar isso aqui. Vai ter outras funcionalidades na versão, né? Então, aqui eu tenho quais são os jobs. Então, agora eu vou definir o que cada uma das minhas... Dos meus jobs, né? Dos meus trabalhos, digamos assim, né? Das minhas atividades, é melhor? Eu vou fazer aqui. Então, agora eu vou definir o que cada uma das minhas atividades vai fazer. É assim que você vai compilar o projeto. É assim que você vai rodar o teste de sanidade. É assado que você vai rodar o teste de regressão. E por aí vai. Você pode ter quantas atividades você quiser. Tá bom? Então, a gente tem aqui... Ele tá já dizendo, ó. Eu vou usar o Java 8. E eu posso usar outras versões. Ele usa Docker, tá vendo? Então, você tem versões diversas que você pode usar. E na própria documentação do CircleCI, você tem acesso às imagens que ele deixa você usar e que você tem acesso, tá bom? Aqui eu poderia definir um banco de dados. Ó, a imagem daqui é do Postgres. Eu poderia definir essa imagem. A gente não vai... Não tá usando o banco. Então, eu vou tirar daqui. E aqui, logo de cara, ele diz qual é a pasta que a gente... Que ele vai... Lembrando que o CircleCI, isso tudo tá rodando dentro de um Unix, né? Então, ele tá dizendo, beleza. Então, tudo que eu for fazer vai ser dentro dessa pasta. O til aqui é dizendo que é no home, né? Que é na pasta do usuário, né? Da pasta do usuário que tá logado, que o CircleCI tá usando. E dentro de Ripple, né? Se a gente for olhar aqui, quando eu faço cd espaço til, ele vai pro meu home, tá vendo? Agora, pwd é rafalima, users rafael.lima, tá bom? Então, é isso que ele tá fazendo aqui. Ótimo. Aqui ele tá setando variável da jvm, enfim, coisa do CircleCI que eu não vou mexer. Se ele colocou aí, eu tô ok com isso. Eu não preciso mais do que isso também. Tá bom? E aqui, ele tá dando o primeiro step aqui, né? Que o primeiro step é pra você fazer um... O primeiro step é pra você fazer um checkout, né? Então, ele vai pegar aquele código pra você. Então, ele vai... Vamos aqui no nosso... A gente tem todos esses códigos aqui. Se eu pego esse aqui, esse nosso commit, e faço um git checkout, e entra aqui, você vai ver que agora ele já não tá mais naquele repositório, onde a gente tava, no meu main, nem numa branch. Ele saiu, e ele tá justamente... Ele deu o checkout nesse commit aqui. Então, a gente voltou no tempo pra o momento em que a gente fez aquele código daquele commit específico. Então, é isso que ele tá fazendo. Ele identifica qual foi o commit que deu início a essa atividade, e ele pega aquele checkout, ou seja, ele garante que ele vai trabalhar em cima daquele código que deu o checkout. Então, se você teve vários outros por cima, você, digamos, veio um... Alguém fez um push, e depois outro fez um push, esse checkout garante que esses... Os códigos serão diferentes. Então, essa estratégia aqui de baixar a dependência, esse arquivo aqui tá baixando a dependência, certo? Só que esse aqui ele está restaurando. Então, o que é que ele faz? Ele restaura primeiro antes de baixar. Então, ele procura por algumas dependências, né? Então, eu vou pular esse aqui por enquanto, tá? Então, ele baixa as dependências, e ele salva a dependência nessa pasta aqui, tá? E ele salva colocando v1 dependencies, e coloca esse checksum do build.gradon. Então, esse checksum aqui, ele vai identificar se aquele arquivo teve alteração ou não. Então, vamos chamar de um identificador único desse arquivo. aqui, né? Então, no Unix, se eu faço chsum, chsum, ele vai dizer o que é que é o checksum, tá? Então, se eu faço chsum build.gradon, ele vai me dar esse identificador único. Se eu venho aqui no código, no nosso build.gradon, altera alguma coisa aqui qualquer, e faço um checksum, é outro número, certo? Então, se eu volto aqui atrás, ele voltou para o número que estava aqui, certo? Então, ele identifica esse... alguma alteração no arquivo, porque ele dá um hash para aquele arquivo, tá bom? Então, é isso que ele está fazendo aqui. Ele está identificando, né? Ele está colocando o nome do arquivo, v1, dependencies, isso aqui ele vai trocar, e ele vai executar o checksum. Então, vai ficar algo assim. Do jeito que está aqui, né? Algo assim, certo? Ótimo. E aí, esse número vai ser diferente, e aí ele vai identificar. Agora, voltando aqui para cima, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar restaurar qualquer dependência que já foi baixada. Aqui a gente salvou. E ele vai restaurar essa dependência, e ele vai procurar pelo nome do arquivo que tem o nome do arquivo e o checksum do build Gradle. Se ele achar, ele vai usar esse arquivo, ele vai restaurar essas dependências. Se ele não achar, esse aqui está dizendo que ele vai estar usando o último cache que ele usou, certo? Aí, depois, ele vai chamar o Gradle dependencies, que esse arquivo só vai baixar dependências que não foram restauradas aqui. Então, por isso que ele restaura primeiro, depois ele baixa, depois ele salva. Beleza? E aqui, por fim, o arquivo roda os testes. Só que quais são os testes? Se a gente fizer Gradle test, ele vai rodar todos os testes que a gente tem. E a gente não quer todos, a gente quer separar. Então, aqui é que começa um pouco da mágica, tá? Então, vamos tirar aqui. Antes disso, eu vou colocar isso aqui, porque é melhor para a gente, que é o seguinte. Eu quero que ele guarde isso no workspace. O workspace é esse Working Director aqui, tá? Por que eu quero que ele guarde isso? Porque, como a gente vai ter várias atividades, e aí cada atividade ela é atômica. Uma atividade não sabe da outra. Mas na hora que eu digo, eu quero que você persista, eu quero que você guarde, ele vai ficar lá, ele vai dizer que ele quer salvar aquilo permanentemente, tá? Não vai ser algo que vai ser destruído. Beleza? Ótimo. Agora, eu posso comitar o arquivo. Add. Circle.ci. Beleza. Ótimo. Ele pegou agora, né? Agora que tá na main. E agora ele tá rodando os jobs, tá? Gente, se a gente for olhar aqui o que é que ele fez, ele só buildou. Ele rodou aqui o build, que era o que a gente queria. Porém, a gente tem várias outras atividades que a gente precisa que ele rode. A gente tem... A gente tem... A gente tem... A gente tem o regression test. Então, a gente precisa configurar tudo isso. E aí, no próximo vídeo, a gente vai configurar, criar isso aqui e dizer o que é que ele vai ter que rodar e o que é que ele não vai rodar. Tá bom? Então, era isso que eu queria ter mostrado pra vocês. Se você gostou, dá o legal. É bem importante que você dê o legal, porque é assim que o canal pode continuar crescendo. E se você não se inscreveu, se inscreve. Marca o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos. E eu vejo você no próximo vídeo.